E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Mais uma videoaula aí. Essa videoaula ensinando a vocês. Então, como baixar o... Como baixar o... Como baixar o tradução... Vou! Tradução para... Tradução para... Qualquer coisa, cantar de estúdio, aqui... Você vai encontrar várias traduções. E nessa videoaula, você vai baixar a tradução do Zoutikon. Então, beleza. Você vai dar um clique, né? Vai ir aqui, né? Vai baixar, download. Dá um clique e vai estar lá. E vai estar lá no diretório do game. Diretório do game. Vai jogar aí. O jogo já vai estar em brasileiro. Pra que... Vocês vão estar entendendo aí. O jogo vai estar em brasileiro pra vocês. Mas pessoal, pra baixar isso daqui. Vocês tem que ter uma conta aqui, ó. Na... Aqui. Pode deixar. Vai dar um clique em download. Pra já aparecer aqui. Beleza. Essa foi mais uma videoaula. O... Tradução do Zoutikon não vai dar erro. Pode... Acreditar que ela não vai dar erro. Valeu. Até a próxima. Fui. Tchau. Obrigada.